Música Solitária, solitária e a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu, bem de baixo, desfazada Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir Descendo, morrendo, morrendo Mas eu cresci E cresci, em vivo, vivo, amareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha cabeça se arrepenturou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri 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 Aplausos E não importa o que eu sofri